Olá pessoal, nesse exato momento nós estamos lançando uma grande campanha nós estamos vivendo um momento bastante desafiador e a gente, devido a questão do dólar, o aumento do dólar que realmente foi muito alto, teve um impacto muito forte na Fraternidade Sem Fronteiras mas a gente não quer deixar de fazer os nossos trabalhos aqui só aqui em Moçambique são mais de 10 mil refeições por dia em Maragascar mais de 3.500, enfim, todos os projetos da África estão sendo impactados e nós precisamos de uma força tarefa para não deixar os nossos trabalhos serem prejudicados a gente convida você a fazer parte desse movimento com a gente Fraternidade, oie! Oie! Estamos juntos!